Passar a cabeça e bate o pé no chão, tchá, 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 tchá. Essa é a dança do macaco brincalhão. Vem se divertir com a gente. Uhul! PICTINETE KID! Pura de galho em galho e gosta de banana pra caramba. Gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas marcatrices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar, enquanto você não ir. Ele não vai parar, enquanto você não ir. Coça a cabeça e bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão. Pura de galho em galho e gosta de banana. Gosta pra caramba, gosta de ser macaco, é um grande amigo das crianças. Com suas marcatrices, sei que você vai se divertir. Ele não vai parar, enquanto você não ir. Ele não vai parar, enquanto você não ir. Goça a cabeça e bate o pé no chão, mexe os bracinhos, rebola de montão. Essa é a dança do macaco brincalhão Costa a cabeça, bate o pé no chão Mexe os bracinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão Ai, macaco! Macaco! Coça a cabeça, bate o pé no chão Mexe os bracinhos, rebola de montão Essa é a dança do macaco brincalhão